Pedra miúda rolando sem vida Como é miúda e quase sem brilho a vida Damos sentido ao BPM, não fazemos sinal de sentido ao VPM Volte pro seu BPM, que a pátria é uma mãe gentil Que vive na TPM, do seu relacionamento com o sistema Somos filhos problemáticos daquele que quando apanha não obedece ninguém Não existe uma família feliz, um pastartono e filho de Ristófen Acredite em mim, onde o cego vive mais porque não enxerga merda O surdo vive mais porque não ouve merda O mudo vive mais porque não fala merda Então, já sabemos quais são os sentidos da guerra Vejo a palavra de Deus sendo usada como uma arma e uma arma usada Te deixa uma palavra de Deus, a última Todos os dias são de fúria, meu vício na destruição Fazemos barulho até pelo silêncio E quase que eu me perco nessa estrada em linha reta Sabendo nenhum homem acerta, mas ninguém é invencível Invisível no ataque, já que essa porra não par que não descemos Pro playground, o jogo não é brincadeira E eu já escolhi o que eu quero, não colhi o tempo, espero Meu sorriso não diz nada se meu pensamento é sério Sabendo que nada é fácil na corrida até descalço Mano, me dê pouco espaço e aperta os passos Pedra, papel e tesoura Na vida que escolhi e decidi sair da forca Na terra onde todos odeiam brilho Um dos nem me viu, evaporou, sumiu Passaram nove meses e a puta não pariu Deixa pra lá, essas ideias fracas Tanto ódio acumulado nunca me levou a nada A minha fé é na faca afiada Vários pint, uma quarenta e outra bloca é rajada Eu não escuto a palavra pregada O céu escureceu, o inferno virou minha casa Infelizmente, moradia é predileta Não sei se o mal consome ou se a raiva que me testa Se eu sou pata, mas não de forma ética Minha lista negra vem em ordem analfabética Praticar, guerrilhar, né que tá porra? Eu vou morar na tua mente Habitar do seu subconsciente Eu vou fazer tudo, de repente Você não vai perceber que é tudo compactor Eu vou morar na tua mente Habitar do seu subconsciente Eu vou fazer tudo, de repente Você não vai perceber que é tudo compactor Flashback, flash revival Na mira do meu rival se encontra meu revolver 99, o ano que o passado não mais me devolve São pedras no caminho que se locomove Meu coração de pedra que não se comove Algumas pedras preciosas só que me resolve Desde o tempo da pedra, desde o tempo da hidra Hoje a pedra amarela é nova kriptonita Sei que é nova era, mas essa guerra já velha Mesmo várias feridas não faça força sua figa Preto, prata, pedra pura A morte tanto bate que um dia a vida fura Água mole em pedra dura Adianta a zigue-zague, muito menos a perfuga Ou amargo Ou amargo Eu tô com o teu som terrível Eu entro em sua casa com um vírus fetal Fêra, feira Cheiro de amônia pra prensar Cheiro forte de header pra refinar Cheiro de pôvora pra matar Cheiro de apoio Cheiro de rap